O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz pressuava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem faz uma viagem a Israel, a Terra Santa, geralmente sobe o Monte Tabur, é uma montanha um pouco alta, e por isso tem que subir de carro. A pé também daria, mas demora bastante tempo. Então, os peregrinos sobem de vãs até perto do alto do morro, onde hoje tem uma igreja. E lá dá para ter uma visão da planície lá na Samaria. A Samaria fica entre a Galileia e a Judeia. Então, Jesus com os discípulos está subindo para a Judeia, para Jerusalém. Da Galileia vai para a Judeia, passando pela Samaria. E nesta passagem, então, tem este momento, em que ele escolhe três dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e se retira na montanha. Só três, os outros ficaram ao pé da montanha, esperando. E lá acontece aquilo que acabamos de ouvir pelo Santo Evangelho. O que eu queria destacar é o seguinte, essa caminhada de Jesus da Galileia para Jerusalém, um pouco é a nossa caminhada também. Primeiro, lá na Galileia, não há grandes dificuldades para Jesus. Aliás, momentos assim, bonitos, né? De muita procura dele. Operou milagres, curas, multiplicou os pães, lá perto da beira do mar da Galileia. Isso aconteceu. A pesca milagrosa. As bodas de Caná. Caná também fica perto, lá na Galileia, perto do mar. Então, são momentos, assim, bonitos, familiares, onde o povo está bastante próximo de Jesus, as multidões. Mas, quando ele decide subir para Jerusalém, ele começa a dizer, né? O filho do homem vai sofrer, depois fala da Eucaristia, quando multiplica os pães, né? Fala do pão da vida, quem come a minha carne, bebe meu sangue, né? Etc. Então, o povo começou a dizer essa linguagem um pouco dura para nós, né? E começou a se afastar. E, enfim, Jesus não desistiu, não desanimou, mas foi. E ele disse, quem quer me seguir, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Poucos seguiram Jesus. Ficaram os apóstolos, praticamente. E Jesus disse aos apóstolos, vocês também querem ir embora? Mas Pedro disse, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, Jesus, com os doze, a multidão ficou para trás, né? Diz São Lucas, que algumas mulheres também seguiam Jesus para servir a ele e aos apóstolos. Então, temos esse grupo. Bom, no meio do caminho, esta parada, né? E lá sobem só três. O que significa? Antes de chegar em Jerusalém, Jesus se mostra na sua glória. Há três consideradas colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Com São Paulo, só que São Paulo vem depois, né? Tiago foi o primeiro bispo de Jerusalém, o primeiro apóstolo a ser martirizado, por Herodes, então, patriarca de Jerusalém. E Pedro e João, sabemos quem foram. Então, essas colunas, junto com, depois, com o apóstolo Paulo também, que diz ter contemplado, ter sido elevado ao sétimo céu e contemplado os mistérios de Deus, né? E desse evangelho, então, a gente tira essa mensagem. Algumas pessoas, algumas, são chamadas a uma contemplação mais profunda dos mistérios de Deus. não é todo mundo que é chamado para isso, é esse Monte Tabor, onde Deus se revela face a face, né? Como se revelou a Moisés, os profetas, e aos santos, na história da igreja, né? São Francisco de Assis, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sê, Bom, os grandes santos místicos, né? Tiveram experiências fortes de Deus. E por que, não todos, só algumas, porque algumas pessoas têm missões, missões grandes dentro da igreja, né? Na evangelização. Os grandes fundadores também, das ordens religiosas, e outros místicos, né? Então, têm essas experiências fortes, nas quais, Deus se mostra, se revela, né? E domingo, celebrando o dia de Deus Pai, a gente percebe como o Pai deseja se revelar, mas não é tão simples, porque, no Antigo Testamento, a Bíblia diz, não dá para contemplar Deus, e permanecer vivo, né? Somente, quando deixarmos este corpo, os limites de hoje, que temos, é que contemplaremos Deus, face a face, né? Então, uma experiência que não é para todos, mas são experiências profundas, marcantes, né? Muitas vezes, permanecem, enquanto a pessoa que faz essa experiência, permanecem, é só ela e Deus. E depois, muitas vezes, é conhecida, sobretudo aqueles que escrevem, né? Tem um diário, por exemplo, o diário da irmã Faustina, depois da sua morte, é que fica conhecida essa experiência que ela teve, com Deus. Ou alguns, como o diretor espiritual, assim como lá no monte, foram poucos, três, quem faz essa experiência, talvez, sempre tem alguém, algum confidente, né? Algum companheiro, companheira, também que fazem experiências fortes, então pode partilhar. mas são experiências, assim que não chegam ao grande público, digamos, né? Posteriormente, depois da morte, sim, se estuda a vida dos santos, e se vê quanto eles contemplaram os mistérios de Deus. mas com isso não devemos desanimar, se nós não temos essas experiências fortes. Um pouco do Monte Tabor, eu acho, para quem quer de verdade se entregar a Deus, um pouco dessa experiência, deveríamos ter. então desejar, desejar esses momentos, tem que ter, assim, bastante tempo para Deus, deixar tudo o resto, subir a montanha, se isolar, lá certamente eles ficaram o dia inteiro, saíram cedo de madrugada, porque é uma montanha alta e leva horas, várias horas, para subir até lá. Então também a nossa vida de oração, momentos fortes, como um retiro, um dia de deserto, ou uma noite de oração, assim, de contemplação, às vezes faz bem, né, na nossa vida. E por que tudo isso? Porque Jesus está subindo para Jerusalém, e lá, na sua entrega, certamente iria escandalizar os discípulos, de fato eles ficaram escandalizados pela cruz, né, fugiram, disseram, acabou tudo, fracassou, né, está tudo acabado agora. Mas Pedro, apesar de ter negado, Pedro estava lá, João estava lá, Tiago, o Evangelho não fala, mas certamente estava também perto, né, Pedro e João foram os primeiros a ver o túmulo vazio, né, depois da Madalena, então estavam lá, permaneceram firmes, né, por isso essas experiências fortes de Deus, ajudam, nos ajudam, a enfrentar o Calvário, né, é o caminho que todo mundo faz, né, então Jesus sai da Galiléia, lugar onde muita gente também está com ele, depois vai para Jerusalém, soca os apóstolos, ele na frente, os apóstolos com medo, né, Pedro querendo impedir, mas ele vai firme, se mostra aos três, lá na montanha, uma experiência única, para ajudar os discípulos, sobretudo, é essa finalidade, né, lá estava Moisés e Elias ao lado de Jesus, para dizer que o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, é a plenitude da lei e das profecias, a realização das profecias, ele está à plenitude da graça, né, cheio de graça e de verdade, disse São João depois, né, então na morte de Jesus, os três estavam lá, e depois aos poucos, os outros também se reuniram, ao redor dos três, e de Maria Santíssima, também Nossa Senhora, claro, permaneceu firme, não se escandalizou, apesar de toda a dor, né, ela estava lá, e se reuniram então, junto com Maria, no cenáculo, novamente para acolher, depois, o Espírito Santo, né, depois de Jerusalém, perto de Jerusalém, está o Monte das Oliveiras, então temos esta, este trajeto, Galiveia, Samaria, uma experiência marcante, Judeia, sofrimento, Calvário, Monte das Oliveiras, fica na Judeia também, perto de Jerusalém, é o lugar da ascensão, né, para a alma cristã, que quer uma caminhada bonita, então percorre, também, este caminho, claro que muitos, fica na Galileia, quer dizer, tem uma vida cristã, assim, normal, né, praticar a missa dominical, né, os preceitos do Senhor, viver mais ou menos o mandamento, o amor, né, então, cumprir as obrigações, os deveres, mas não a profunda, né, não faz experiências fortes, não se entrega, também, um pouco, assim, tem o medo da cruz, né, tenta fugir, um pouco do sofrimento, né, pede sempre a Deus, que alivie, de doenças, de dificuldades, etc, né, outras pessoas, algumas, né, fazem uma experiência mais forte, então, já não tem medo de abraçar a cruz, já não pedem a Deus, que o livre dos sofrimentos, né, mas abraçam com amor, para o bem de tantas almas, né, porque os santos sofreram, como diz São Paulo, completando, que falta a carne de Jesus, isto é, participando da redenção de Jesus, né, tantas pessoas são ajudadas, pela doação, pela entrega, de pessoas santas, e o profeta Pedro II, também teve essa experiência, um pouco forte, né, em 1972, inesquecível para ele, marcante, depois dessa experiência, então, se entregou, também de corpo e alma, a Deus, né, ele nos ajuda, e lá, junto de Deus, e com todos os santos, que estão no céu hoje, que fizeram, tiveram a graça, desta experiência, mas, não desanimemos, né, nós podemos, sim, se desejarmos, fazer a experiência do tabú, porque Jesus disse, pedi e recebereis, né, quem pede, recebe, quem busca, encontra, a quem bate, a porta será aberta, né, então, pedir, é claro que, há um pouco de medo nosso, né, de fazer essas experiências fortes de Deus, medo de nos envolver, ah, depois ele vai, vai me pegar, né, eu vou ter uma cruz para carregar, então, melhor, né, ficar distante, melhor não fazer essas experiências, né, é o normal, né, se defender, se proteger, mas, quando percebemos, que tudo isso é obra do amor, do amor de Deus, e para a glória de Deus, para o bem de tantas almas, né, de repente, a gente encontra também, forças, para esta entrega, esta doação maior, porque é um amor maior, não que, aqueles que não têm essa coragem, dessas experiências fortes, não vão para o céu, não é isso, não, o céu é para muitos, né, mas alguns, tem uma glória maior no céu, que são os grandes santos, né, que nós, pedimos a intercessão, então, quem quiser fazer uma experiência mais forte, mais profunda, ter uma glória maior, né, é só ter a coragem, de pedir a Deus, que Deus concede, certamente, esta graça. é só ter a coragem,